Essa última atualização da Behaviour parece muito boa, mas por trás dela transparece um problema que é bem complicado de solucionar. Mas eu tô otimista, a primeira coisa que eles vão mudar é deixar os itens da sua teia de sangue mais baratos, saca só essa tabela. Com essa diminuição de 33% dos preços, a Behaviour garante que isso vai valorizar os Blood Points que você tem em até 50% caso você se atente a pegar apenas os itens que custam agora 2 mil Blood Points. Ou seja, efetivamente eles estão fazendo seus Blood Points terem mais valor e você vai ter mais poder de compra. Agora você vai fazer missões que vão te dar BP o suficiente pra você avançar um pouquinho mais na teia e no fim das contas é uma forma legal de reduzir o grind. É, eu sei que eu fiz um vídeo sobre o grind do DBD e eu fico feliz que a Behaviour está ligada nisso e continua diminuindo o grind do jogo. E com a remoção de perks que te dão Blood Points, essa resolução até que foi uma boa pedida. Junto com o incentivo que deve voltar logo, espero eu, nós vamos nadar em Blood Points. Bota o fé. O Wesker basicamente foi bufado também nesse patch. Anteriormente o Wesley poderia esbarrar em objetos invisíveis e ele podia até perder o seu rush por causa de algum problema de colisão. Então a Behaviour diminuiu a sensitividade de colisão para que isso não acontecesse frequentemente. E lembra que eu mostrei pra vocês uma forma de counter ao Wesker no vídeo que eu fiz sobre ele. Durante a PTB ele não estava dando dano se ele utilizasse o poder enquanto você pulava a janela, simplesmente impediria a sua ação de pular e ele não daria dano. Agora ele vai agir mais parecido com o Demogorgon, ele vai dar dano caso o survival pule uma janela enquanto o Wesker rusha na direção dele. Também foi aumentada a velocidade do Wesker entre rushadas de 2,3 para 2,75 metros por segundo, o que deve ajudar a se reposicionar para o segundo rush. Caso um survival seja jogado pelo Wesker e esbarrasse em outro sobrevivente, ambos sofrem dano. Porém na PTB não havia uma sinalização boa de dano para o segundo survival, agora ele vai saber que foi atingido pois ele vai ficar em ferida profunda. E pra finalizar o Wesker teve a sua detecção de colisão ao utilizar o poder diminuída um pouquinho, pois ele estava dando grebe em sobreviventes que nem estavam na direção que ele estava correndo. Então agora nós teremos que ser um pouquinho mais precisos ao usar o seu poder. A Behaviour também deu uma olhada no camping e no túnel, aparentemente a velocidade extra e o tempo de resistência ao sair do gancho não estavam sendo o suficiente. Então agora ao sair do gancho, o survival vai ficar com efeito de resistência por 10 segundos ao mesmo tempo que vai conseguir correr 10% mais rápido. Eles disseram que isso é outra tentativa de desencorajar a tonelação ou camping de killer. Porém eu acho que isso faz parte de outro problema que a gente vai discutir mais pro final do vídeo. Agora para as perks que foram balanceadas. Algumas delas foram bem necessárias. Metal of Man voltou a poder ser utilizado mesmo que você esteja em estado de ferida profunda. Para quem não sabe, o efeito de resistência que te dá invulnerabilidade não funciona mais se você estiver precisando se emendar. Então o Metal of Man perdeu bastante a sua utilidade por causa dessa atualização. Essa perk era uma perk de alto risco e alta recompensa, o que já parecia balanceado em si. Porém com o novo patch ela ficou mais situacional ainda. Revertei essa mudança até que foi uma boa pedida. Agora ela vai te dar um efeito único de proteção que não vai fazer parte do status de resistência. Quase como se fosse uma exceção à regra. A perk anticamping da Rebecca já foi nerfada e agora só vai funcionar uma única vez por gancho. Isso vai evitar que o time fizesse um sobrevivente ficar eternamente no gancho contra a sua vontade. Seja para counterar o killer campando ou só para trollar ele. Então o máximo que os sobreviventes podem fazer agora é adicionar 90 segundos ao gancho se todos os três restantes tiverem essa perk. Com certeza ela ainda vai ser útil contra killers camposos sem ser tão roubado. Mas eu posso estar errado. Nós vamos ver quando ela chegar. A perk da Ida Low Profile foi bufada. Antes ela só funcionava para você não deixar marcas de sangue e pegadas depois que todos os sobreviventes morressem. Mas agora ela vai funcionar caso você seja o único survival que não está no chão, no gancho ou morto. Ou seja, em momentos onde você precisa salvar a partida ela vai funcionar também. O que é bom e vai dar mais utilidade à perk. A perk Better Than You da Rebecca também foi bufada. Antes ela dava um bônus de 6% de velocidade de ações por 35 segundos para a pessoa que você curasse. Meio bosta. Então agora ela dá 16% de bônus de ação para o survival que você curou e esse efeito ele vai durar até ele se machucar novamente. Eles também vão remover alguns pallets das novas versões do RPD. Pois quem jogou a PTB notou que tinha um número aumentado de God Pallets. Então nada mais justo do que diminuir o número delas. E finalmente eu guardei o melhor para o final, boys and girls. A perk Awakened Awareness do Wesker estava funcionando muito bem com o Perseguidor Mortífero e Deslumbre. Principalmente em Kiles Fortes como a Nusse. Isso acontecia pois Perseguidor Mortífero aumentava o tempo de leitura de aura da perk do Wesker. Que permitia ver a aura dos sobreviventes enquanto você tem alguém no colo por 2 segundos extra. Então dessa forma a Nusse veria você depois de enganchar e instantaneamente brincaria na sua direção te dando insta-down devido ao Deslumbre. Pois é, esse é um combo muito forte que foi percebido cedo na PTB. Então os devs impossibilitaram o aumento do tempo de leitura da perk Awakened Awareness. Mas pode apostar que ainda assim essa combinação vai fazer parte da build de muitos Nusse mans. Mas Profits, qual é esse problema escondido obscuro que você falou? Bem, tiveram duas mudanças que parecem ter sido afetadas indiretamente pelos Kiles mais fortes. Afetados especialmente pela Nusse. O BTBase Kit de 5 segundos não ajudava muito contra uma Nusse ou um Blight que poderiam te alcançar rápido e te golpear facilmente depois dos 5 segundos. Isso contando com o nerf prematuro do Awakened Awareness. Que com toda certeza é para impedir que você seja amassado até por Nusse's Babies com essa combinação. E é aí que tá o problema. A Behavior tá com dificuldade de balancear os Kiles mais fracos sem deixar os do topo ainda mais fortes. Algumas pessoas no Twitter e até o YouTube Dousey recomendaram que o golpe da Nusse durante o Blink virasse um ataque especial. E não um ataque básico. Assim, os Blink Attack não dariam Stand Down mesmo que o Survival estivesse exposto. Isso parece uma boa solução a curto prazo. Já que fazer um rework de Killer a Killer é trabalho demais e a Behavior provavelmente prefere algo mais a curto prazo. Agora, se a Nusse está começando a ser um problema pro balanceamento de Kiles mais fracos, talvez esteja na hora da Behavior arrumar um Approach que não deixe ela mais forte. Eu sei que no passado eu falei que a Nusse não é um problema, mas se ela tá sendo um problema de balanceamento, algo deve ser feito. Eu prefiro que os outros Kiles sejam mexidos individualmente para serem mais eficazes do que a Nusse ser nerfada individualmente. Mas me diz você, o que você acha? Ligue todas as notificações pra não perder o próximo vídeo e aproveita e clica no vídeo que tá na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Eu ouvi de vocês no próximo vídeo.